Gente, agora eu vou olhar os meninos já Ah, elas não podem olhar ninguém Elas só tem que ir lá ver agora Mas a tia que pode, gente A tia que é Maria Ficou Nossa, eu tô lembrando aqui Foi onde tudo começou, né A minha contratação, a minha primeira vez Minha anunciação foi aqui Ai, eu acho que ninguém ficou doado aqui Será que eles ouviram o bate-mas forte? Ai, de ninguém é perigo Será que eu vou entrar? Ai, se eu estiver pelado Eu acho que não tem ninguém aqui, né, Andy Por isso que ninguém ligou só Cadê esses meninos? Aí esses meninos estão empolgados Achei Achei Espera que eles vão gravar Eles vão gravar aqui agora a partezinha deles Faz assim, faz essa roda aqui Faz essa roda aqui, assim Vai e aí, como que é isso? Vai e aí, vai te ver E aí, se não? Gente, vai dar humildade Boa sorte pra vocês, viu? Porque eu preciso jogar o que ir embora Jura, irmão Jura, irmão Ai, mano, vou lá no sério Seguração, irmão Vamos pra casa agora Eu não vou nem terminar de maquiar Porque vale a pena Não vou me amar não Vale a pena gastar maquiagem? Para! Gente, eu vou ver o rosto de um por um Porque se não me agrada Eu não vou agradar minhas amigas também Então pode olhar, viu? O outro já olhou aqui despistada, ó Ai, que fogo no caldo Galera, e aqui que vai acontecer tudo babado Ou aqui que as meninas vão sair com a aliança no dedo Entendeu? Com seus maridos, noivos Vai acontecer tudo aqui, ó Nesse palco aqui, maravilhoso Deu match ou não? Deu! Então vamos, gente Vamos esperar agora começar Porque eu tô ansiosa pra ver aí Que vai conquistar o coração das meninas Vem, Leide, vem, vem Você não quer rapidinho? Gravar um videozinho? Rápido Chega aqui no cantinho Vem cá no cantinho Eu sou muito de canto Deixa eu falar Tô solteiro Eu namoro Eu quero morrer Vou entrar dentro do balde de lixo agora Cara, tu quebrou meu coração Gente, brincadeira, tá? Brincadeira Eu ficaria melhor Mas, não, tudo bem Até faria Obrigado, viu, meu bem? Chegou aqui duas pessoas Aí eu achei Deixa eu chamar ele aqui Vem cá, minha vida Oi, fala Chegou os dois Eu acho que eles iam participar Eu já tava querendo dar match também Com um dos dois Mas eles não vão participar Então o meu match com eles Vai ser do lado de fora E depois a gente conversa A gente vai vendo qual vai se encaixar Nesse caminho de personalidade, viu? Perfeito Esse aqui tá todo se querendo Tá todo se querendo, tá? Tchauzinho, viu, meu? Tu vai participar? Vou, com certeza Sempre estarei participando, né? Eita, vai ter Tem muitas mulheres aí hoje? Tem Eu sou uma É Top O que você achou dessa prexinha aqui? Opa! Maravilhosa Eu sou um homem de Não sou um homem de uma mulher só, né? Eu sou um homem de várias, tá? Hum, mas cuidado Tá, quem atira pra todos os lados Você pede o alvo principal, hein? Ah, eu tenho um alvo pra dar e vender Tá tranquilo Ó, eu gostei Esse é jogador mesmo, né? Jogador caro O que ele chuta Se a bola pra tudo quanto é canto O que acertar é bom Tá tudo bem, né, meu amor? Com certeza, tamo junto É nóis, prazer é meu Como é que é o seu nome? Tô duro De todas as formas Tô duro Que delimace Prazerzão, meu bem Decepcionar 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 Se quebrar Se lascar Se f*** e se ferrar Por hoje é só Tô ansiosa Eu só tenho isso pra falar Eu liguei a câmera pra falar isso Jeno Eu não sei quem tá aí do outro lado Eu não sei com quem vão colocar a gente Eu não sei Eu não sei de nada E eu odeio não saber de nada Eu gosto de ter controle das coisas, entendeu? E é que eu estou sem controle dos meus futuros match Não tem jeito nenhum Não tem jeito nenhum Não tem jeito nenhum Não tem jeito nenhum Mas se quiser precisar Vou Vai Na hora que esse vídeo sair Vai ser uma vergonha Vocês estão a cuidar Viu? Você tá esculachando os caras Eu não sei Acorda, gente Esse vídeo vai sair, gente É só cortar Espirar o palco É, então não grava nada Porque só tá esculachando Pois é Fala aí você Eu podia falar mal Você pode Eu fiz uma tocha Vem Vem no cantinho Tá bem machinho A minha técnica é fazer o seguinte Falar mal dos meninos As meninas meteu o pé Eles E o catar Esperta, né? Tem um que eu não sei Mas eu senti uma química tão grande Com mim Ele tá de banalzinho rosa Sabe? Eu senti uma conexão Acho que vai rolar, hein? Acho que o meu match já tá dado aqui Tati, gostaram? Aí é com você Conduz a forma a mais Na minha opinião Mais natural possível Sacou? E você? Olha o seu celular Conversa Sempre Vai acontecer Você não tem noção Só pra concluir Não apresentei essa porra Aham, tá tranquilo Tá tranquilo Vai dar legal Vai dar legal Só pensa aqui assim Pensa em módulos, cara A introdução é a única coisa diferente Você entra e troca uma ideia Não, isso eu já peguei já Então pronto Então é isso Quando você chama Julieta e troca uma ideia Tem sempre um VT Acabou o VT eu te aviso Volta pra alguém Cara, eu vou chamar agora a Fanny A Fanny vem Mas a partir da parte verde lá do roteiro É... Acho que depois do... Depois da precisão do programa E depois que passa todas as minhas E o moleque já escolhe Acho que tu não mostrou o resto não No final O resto, você fala da rotina de quem escolhe o que não escolhe? Tipo, a menina, eu vou chegar Eu vou escolher Vai sobrar três Aham A cada um vai escolher uma Sim Tá ligado? Aí ela vai ficar lá desenrolando Pai, depois disso tu não mostrou o resto não Vamos lá Vamos lá ver Ah, que legal Tudo bom? Prazer, velho Que massa Tudo bem Tá bom, claro Eu acho Eu não sei se foi Puta, me mandaram esses dias Eu não sei Eu não sou por exemplo de você Que, tá bom Que sempre reagem e me mandam, né? É, reagem Eu acho que esse papo Caralho, será? Esse papo foi Não sei Tem um cara, o Woodson É cantada, enfatizada Cantadas como o canal? Como é que é o nome? Fala aí Enfatizadas como o canal Isso, tá certinha Vou deixar o... Um calói tocando Tá pra ele fazer umas merda, óbvio Aham Pra ele conseguir estragar tudo Que vai ser mais engraçado Aí eu vou ficar só alfinetando Por trás só infernizando a vida Só Vai ser massa Tá preparada? Tô, óbvio Como sempre Faz meia hora que eu tô aqui, velho Só quero falar pra vocês, cara O game é foda É a melhor produção Olha isso aqui, ó Tá entregando Tá dando fome Que aqui, meu amor Não é bagunça, não Aqui é o game Na verdade, aí Teve um menino ali Que me descreveu Ele falou Cor preta Falou correntinha E o nome dele é Matheus Eu tenho um saco por Matheus E agora? Agora que ele... Eu volto casada Agora que ele vai voltar casada Olha que triste Nesse momento Uma da nossa colega de trabalho Tá ali escolhendo os boys dela Pra ela dar match Tomara que ela não escolha o que eu tô de olho Porque senão a amiga fura a olho E não vai dar certo aqui Que já tem meu Leta laricano Aí duas não dá Aí, gente, ó O evento tá top Maravilhoso Luca super atencioso Ai, tô feliz Eu nem senti Ela me falou Não, eu não senti Mano Tá vendo a Julieta Usando desculpa Pra apertar a minha estenda É a Julieta Gente, mais nada dele Do que a gente, né? Pelo menos já destruiu o que tinha pra destruir E já encolabar pra nós Bom, você A gente, todas as três Vai dar assim pros mesmos caras E aí, gente Não sei como vai ser o final Pra resolver isso aí, né? Tá na mão de Deus Quero saber Eu me senti muito mal Quando dizer não pro cara Porque na minha vida Eu enrolo ele até ele desistir Porque eu não sei dizer não Aqui eu vou ter que dizer Nossa, eu não Eu falo não e não E é não Não, enrolo, mano Não, enrolo Fala, gente Tomara que as falam não pra todo mundo Pra brincar todo mundo aí Eu acho que eu vou escolher ele Só pra ele fazer essa música pra mim E eu dançar lá no palco Tá no branco Vou pedir pra ele me instalar de uma roupa É assim que fala Só vi ele cheirando A roupa Vamos lá Vou falar salve tropinha Vou entrar ali Conquistar minha rapunzel Aí vamos ver Se vai ser match ou não Fechou? Será que eu vou dar match? Com certeza, minha princesa Eita A Zé, eu vou ler essa Salve tropinha Colocaram o Euler como éter E eu tô apaixonada Se eu soubesse que ele entrar Eu tinha escolhido ele Não, meu Deus O que você achou do seu corpo? Achei maravilhoso, né? Eu gosto do nome Então eu já tava Meio atiçada E calhou, tudo certo Vamos ver Cara, sim Ele tem tatuagem? Eu tô escrevendo muito bem Mas se ele tiver tatuagem Já ganhou metade do coração dela Gente, eu toda sem graça De dizer não A Julieta vai assim, ó Na cara da pessoa Tô impressionada com essa mulher Eu fico morrendo de vergonha Olha isso, eu Gente, eu tô escorraçando os caras Não 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 O cara falou pra ela Achei que ia vir pra cá Achar uma poda ver a vida Ela não Não É, sabe aqui O ponto que morre no sexo? Não Não Amigo, me diz o que você achou Ó, achei tudo Eu até pensei, realmente Tem um casal Tem uns aqui Ó, o casal da luz Quem é isso? Eu e o Juju Essa vermelha Será? O lado é hétero agora? O lado é hétero Você também tá aqui, tá, meu, Lori Eu tô com cuidado, hein Que eu sou por a Lori Eu tô perigoso também, hein Vamos depois de começar E aí, o que você achou? Ah, gente A participação Da sua escolha Eu amei Eu fiquei bem com o que eu já tava com sonho Sim Tudo certo Então, no final, gente E você? Eu escolhi, né O meu ponto fraco O nome Matheus, né Foi logo no nome O Matheus Gente, é isso? Cadê o meu, né É isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele likezão Se você não gostou também Deixa o like É importante Vai ajudar demais o canal Compartilha Ativa o sininho Sigam as nossas redes sociais E é isso Tchau